Deixa eu te falar uma coisa, você tá perdendo o tempo precioso da sua vida e não sabe. Vem comigo ver o que tá acontecendo no A Dica do Dia de Hoje. E aí, tem o maior vilão que faz com que você perca mais tempo, que é o seguinte. Bom, eu tô aqui toda arrumada porque você sabe que eu tô numa campanha pra falar que quando a gente se arruma, a gente é mais produtivo pra não ficar de pijama em casa. Tem várias dicas sobre isso. Não precisa estar toda peru, assim que nem eu, que tô me arrumando como uma homenagem pra gravar o vídeo pra você, pra você me receber aí na sua casa. Eu sinto que eu tenho que estar legal, tenho que estar com uma aparência bacana, é um respeito, é um carinho que eu tenho por você. Mas hoje nós vamos falar sobre coisas que estão acontecendo que fazem com que você perca seu tempo na rotina doméstica. Vão ter vários exemplos aqui da minha rotina mesmo, tá? E vambora ver se isso tá acontecendo na sua vida. Por que que eu fico preocupada com isso? Porque, às vezes, é uma bobagemzinha que a gente não tá fazendo e que faz com que a gente gaste muito mais tempo nas tarefas do dia a dia, faz com que a gente não use o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, pra aquilo que vale a pena, que são as coisas que a gente gosta, o cuidado com a gente mesmo, conviver com as pessoas que a gente ama. Então, bora lá! Bom, primeira coisa que você pode estar fazendo aí, que muita gente faz e que eu já fiz, é não acreditar que você pode ter outros tipos de ajuda pra fazer o seu trabalho em casa. O que que eu quero dizer com isso? Que você acredita que só uma boa limpeza é feita desse jeito. Que só com muita força e muito esforço você consegue deixar a casa limpa e isso é uma coisa inatingível pra sua rotina, isso não acontece na sua vida, porque você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de filha, agora com pandemia, gente estudando em casa... Gente, para, respira. Até a Cinderela tinha ajuda. A gente vê ela esfregando o chão, mas tem passarinho, tem um monte de coisa. É no teu sonho e um dia... O que que são os nossos passarinhos na vida moderna? São aspiradores, mopes, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, um monte de coisa que pode facilitar o nosso tempo. Ai, Flávia, mas você tá falando só de coisa cara, tem que ter muito dinheiro pra comprar todas essas coisas. Bom, primeira coisa, não é só coisa cara. O que que você pode pensar que gasta pouco, gente? Pensar em rotina perto daquilo que você já tem. O que que você tem? Ah, eu lavo o chão todo dia da minha cozinha. Putz, eu preciso lavar o chão todo dia da minha cozinha? Não, eu posso lavar uma vez por semana e fazer uma manutenção rápida todo dia pra não espalhar sujeira. Eu posso adotar a misturinha de água e vinagre pra fazer a manutenção do meu box e não precisar faxinar tanto. São pequenas coisas que fazem a diferença depois. E também tirar da frente esse preconceito de Ai, se você fez a faxina com um aspirador robô, não vale. Ai, lavar louça é coisa de gente preguiçosa. Tire esse preconceito da sua frente. Comece a ver as coisas com outros olhos, com uma outra visão. Conta pra mim se você já não pensou alguma vez em relação a isso, em relação a outra pessoa. Acontece. Mas isso tá te segurando de mudar a sua vida, de aprender com a outra pessoa, de ver com outros olhos. Ou olhar e falar assim, eu não vou confiar na dica da Flávia porque ela é muito perua. Eu não gosto das dicas dela. Imagina, essa mulher aí nunca botou a mão na massa. E aí quando você começa a fazer, você vê que funciona. Outra coisa que acontece que você tá perdendo tempo, chama-se seguinte, pequenas bagunças, grandes confusões. Você olha pequenas coisas fora do lugar dentro da sua casa e vai deixando. Aquela pequena coisa que ficou bagunçada, ela vai virar uma zona enorme depois se você não levar pro lugar certo ou não colocar no cesto da bagunça. Se você não sabe o que é o cesto da bagunça, clica no card aqui em cima que eu tenho um vídeo explicando sobre isso, coisas que fazem com que você fique mais organizada em 30 dias. Então bora. E aí tem o maior vilão que faz com que você perca mais tempo, que é o seguinte. Você começa a julgar as coisas das outras pessoas sem saber se ela funciona pra você. São frases do tipo, esse produto não presta. Você fala isso sobre o novo produto de limpeza antes mesmo de você testar. Ou, isso não funciona pra mim porque eu tenho filho. Sem saber se a pessoa que tá dando a dica tem filho ou não e se tem alguma coisa a ver com você. Então você já fala não antes mesmo de testar. E aí vou te fazer uma pergunta. Quando você vai comprar um celular novo, você já usou o celular antes? Ou você fica desejando aquele modelo novo? Ah, acabou de sair, eu quero. Não é? Você não testou antes e você não olha de cara e fala isso aí, não presta. Com o produto de limpeza é a mesma coisa. Tem muita gente acostumada a usar só água sanitária. Mas tem vários produtos que evoluíram a partir da água sanitária, que não causam manchas, não são tóxicos, são tecnológicos. É que nem a evolução do celular. Por que você quer ficar parado com o modelo de celular antigo, quando você pode ter um modelo de celular novo pra usar? É a mesma coisa com o produto de limpeza. Pra que você vai querer ficar com o produto de limpeza antigo? Se você tem várias alternativas novas que vão poupar seu tempo e ser mais seguras? Não é que eu tô falando que água sanitária não serve. Tem a sua função pra várias coisas, pra desinfecção, na super receita pra tirar mancha de mofo e bolor. Vai, água sanitária? Mas ela também não é a solução pra tudo. E tem muito produto bom que ajuda. Além do produto bom, você tem que pensar também nas ferramentas. Então, um mope agiliza a vida. Tem comentário aqui embaixo falando, olha, depois que eu coloquei um mope é muito mais fácil fazer a manutenção e a faxina não fica mais pesada. E aí a gente entra no planejamento. Veja quanto custa, acompanhe o preço e saiba como você vai fazer pra comprar. Eu gosto muito de dar o exemplo da lava-louça. Você não precisa comprar uma lava-louça nova, dá pra comprar uma antiga. Ou dá pra ver aquilo que cabe no teu orçamento com economia e você compra. Você tá comprando tempo pra você. Outra coisa que você tá gastando tempo à toa é não entender a sua rotina e ir na internet baixar a tabela. Você sabe que eu falo que isso não funciona. E ao mesmo tempo você vai olhar pra mim e falar, Flávia, você tem um curso chamado Cronograma da Casa. O que que é? Tem tabela dentro do curso? Tem. Tem checklist dentro do curso? Tem. Mas também tem a metodologia pra você fazer com que essas tabelas, essa rotina seja a sua. E não é de mais ninguém. Cada um tem a sua própria rotina nesta vida. Não adianta queira copiar 100% a rotina do outro. O que que acontece? É legal a gente se inspirar, aprender com o outro e transformar isso numa realidade nossa, mais fácil, mais prática e mais planejada. É isso que eu acredito e por isso que eu tô aqui sempre dividindo dica boa com você. Um beijo e até mais.